Vamos agora ao número 2. Tóquio News, número 2. Bom, Brasil, ontem eu fiz aqui uma encomenda. Eu queria saber se pato voa. Vocês conseguiram entrevistar um biólogo? Por incrível que pareça, todos os biólogos que nós tentamos estavam ocupados, né, Salgueirinho? Todos eles. É verdade, nós tentamos aqui, mas eu tenho uma resposta. A pergunta é, patos voa? A resposta depende da espécie. O tipo que criamos em casa, o tipo mais... Criamos em casa não, né? Quem queria pato em casa? Quem queria pato? Bom, enquanto nós procuramos um biólogo, vamos seguir com o top 2. O top 2, que é o seguinte, por que esse assunto surgiu? Guilherme Afif Domingos é mais um candidato de 89 que pretende se candidatar à presidência da República. Muita gente não conhece esta campanha, que é a única que o povo decorou os jingles e não esqueceu mais. Como Recordar é Viver, eu trouxe essa campanha de volta para vocês. Votar é fácil. De cima para baixo você conta. Um, dois, três e marque o quarto quadradinho. Dois patinhos na lagoa, vote Afif 22. Juntos chegaremos lá. Vé no Brasil. Com Afif juntos chegaremos lá. Vocês entenderam? Juntos chegaremos lá. Eu não sei se isso é Libras. Pode ser Sagitário, qualquer outro. O Afif nasceu quando? É. Bom, gente. Pato voa dependendo da espécie. Vamos terminar isso, vamos para o... Não, deixa eu explicar. Não, não quero saber isso. Vocês trazem a um biólogo amanhã. Você quer especialista, a Wikipedia não vale. Não, quero especialista. Não vale a Wikipedia, principalmente o verbete que vocês estavam editando quando eu cheguei aqui.